Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal fazendo esse vídeo aqui um vídeozinho rápido O nosso canal, graças a Deus, acabou de bater a meta de 10 mil inscritos Eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreve, que compartilha, que deixe seu like Tudo é ajuda, tá bom? Essa família, sem vocês, não existia Com o apoio de vocês, eu agradeço a todos, tá bom? Coloquei um vídeo hoje aí, a pedido do nosso amigo aí do Rio Grande do Norte Se vocês puderem deixar sugestões também de vídeo no comentário, eu aceito A gente faz, né? Na medida do possível Eu agradeço, pessoal, sou grato Se vocês puderem seguir também o nosso Instagram, né? É o nome do canal, Marcelino Sítio Moriá, tá bom? A gente vai começar a trabalhar mais o Instagram, colocar stories Segue a gente lá, tá bom? Dessa força E muito obrigado por tudo Tá aqui o meu filho Samuel Também vou estar colocando o vídeo da colheita que a gente fez A gente gravou no sábado, né? Ontem É... Aí eu vou dar só um tempozinho Aí depois eu coloco ele, tá bom? Tchau, tchau Um abraço Uma ótima semana pra todos Na santa paz de Deus Tchau, tchau